Fala rapaziada, eu sou Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje, mano, como vocês podem ver, não estamos em casa Quer dizer, estamos em casa, mas a nossa casa não está no local onde a gente ficava, entendeu? Olha onde estamos agora, mano Temos simplesmente uma lagoa na frente da casa agora, tá ligado? Sim, rapaziada, nós nos mudamos Pelo menos por um tempo, né, como eu sempre faço com vocês A gente vive viajando, eu e a Natália Eu acho que vocês gostam bastante dessa temporada de viagens A gente pretende sempre estar viajando pra vocês ficarem acompanhando com a gente A gente conhecer lugares novos pelo mundo, não é? Eu acho isso bem legal E dessa vez, a nossa nova casa é na floresta, mano Estamos no meio do mato Olha isso Tem até um galo cantando lá no fundo Estamos no meio do mato, inclusive o Mike tá aqui O Ted tá ali Eu não devia ter mostrado isso, enfim Estamos hoje no meio do mato aqui Porque a gente vai ficar aqui por um tempo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é a nossa casa aqui no meio da floresta Porque realmente, gente Aqui pode até ser que tenha, né, assim, uma casa Gente, eu não tô acreditando que a Natália tá ali, escondida Duvido de vocês encontrarem a Natália Acha a Natália Sabe onde ela tá? Atrás dessa árvore Amor 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 Não é esconde-esconde? Não, meu Não é esconde-esconde, não Eu tô mostrando a casa Eu ia ter ganhado Porque você não me viu? Eu tive sim Você só me viu quando eu quis que você vier Tá, mas eu vi Então você teria perdido Mas é que Tô falando pra galera que agora a gente tá morando aqui, ó Na área rural Nossa casa agora é área rural No meio do nada No meio da floresta Pra quem não sabe, gente Aqui onde a gente tá Em volta da gente É uma floresta Eu esqueci até o nome Mas é uma floresta mesmo, tá? A gente não tá numa área que assim Ai, tem uma ruazinha e tal Tem até ali um caminhozinho de terra Mas a gente realmente está numa área onde é cercado de florestas Então estamos vivendo no meio da floresta Tem também outros locaizinhos aqui Onde pessoas também às vezes ficam, tá? Mas é no meio da floresta, tá? Inclusive tem uma lagoa gigante aqui na frente Depois a gente vai lá também Que eu quero dar uma nadada naquela lagoa Botar um barco lá Sei lá o que eu vou fazer, mano Mas eu pretendo fazer alguma coisa naquela lagoa Começando por essa parte, né? Pra lá nós temos um campo de futebol Depois um campo gramado Que eu não sei pra que que é E aqui temos um campo de vôlei Mike tá ali comendo alguma coisa Que eu não faço ideia do que que seja Não faço ideia mesmo O Teddy tá aqui Isso é bom Já sabia que o Teddy tá aqui quietinho Aqui é a área da piscina Uma piscinona, olha isso Olha o tamanho da piscina Que? Com tanto lugar pra eles fazerem as necessidades Eles fazem num lugar Que não pode É Olha, não Olha a quantidade de mato que tem Vocês tão vendo? É, eu também concordo Não entendi porquê Amor, te desafio a pular nessa piscina agora Nunca Por que não? Não, deve ter gelado Pula isso Sente água Ah, nossa Imagina se eu te empurro na piscina Tô brincando Vou empurrar não Porque senão depois ela vai querer fazer vingança Com mim Vai querer me empurrar também, mano Aqui é a parte da frente da casa Tá vendo? A entrada Portas Janelas Ali do lado tem uma areazinha gostosa também Mas não tem muita coisa Aqui é onde a gente vai fazer um churrasco Às vezes Tá vendo? Tem uma churrasqueira aqui Bem gostosa também pra gente fazer um churrasco Os cães aqui O Mike já entrou Cadê o Teddy? O Teddy já entrou também O Teddy já entrou também O Teddy tá lá dentro Tá os dois aí dentro Aqui é a sala Olha que sala gostosa, gente Uma mesa pra gente jantar Um banheiro aqui Tem um outro banheiro desse lado Do outro lado também Nosso quarto bagunçado Como sempre Não tem jeito Aqui é o quarto dos cachorros Aqui é o quarto dos cachorros, gente Porque é o seguinte A gente evita deixar eles soltos lá fora Porque a gente não sabe, né? Se durante a noite eles podem fugir Ou fazer alguma coisa Então, assim A gente fica com um pouco de receio disso Sabe? Deixar eles soltos aí durante a noite Não sei se eles podem fugir Ou se pode aparecer algum animal silvestre por aqui Porque como tem muita floresta Pode ter cobra Pode ter onça Não pode, amor? Pode, pode ter tudo quando tá tipo de bicho O problema é eles fugirem A gente nunca mais encontra eles de noite Pois é Então a gente prefere deixar eles junto com a gente aqui dentro Tem outros dois quartos aqui Um banheiro ali também Aqui nós temos essa sala Onde fica a internet Que tá inclusive com um cabo aqui passando por cima Mas é uma sala bem gostosa A cozinha Olha a cozinha gostosa Cheia de coisa pra comer Deliciosa O que é isso aqui, mano? Hum, é frango, tá? Eu tô aqui fazendo um franguinho Frango, tá? Hum, delícia, hein? E aqui pra trás Nós temos aqui alguns carros Vai chegar mais Vai chegar mais gente também Mas aqui é bem gostoso, né amor? Sim O que você achou da casa? Eu amei A gente já veio aqui, né? Uma vez A gente já veio aqui uma vez Só que eu não sei se vocês lembram, né rapaziada? Porque assim Tem um tempinho já que a gente veio aqui Mas assim Estamos no meu que é É uma surpresa Eu lembrei Fala, surpresa Uma surpresa que você vai se surpreender Então fala Sabe esse quartinho aqui? Esse aqui que tá aqui no meu bem? Que já lembra do quartinho da bagunça, né? Pois é, vamos ver aqui Ai meu Deus do céu O que é que tem nesse quarto? Calma O que é que é? Vai me dar susto? Talvez É abandonado É abandonado? Ih, tá aberto Ai amor, não entre não, véi Não, meu bem Não entre não Não, amor Não, não, não Amor Amor, não entra não, véi Meu Deus do céu, ela foi Que isso? Amor Amor Amor, por que que você tá? Surpresa Meu Deus do céu Uma sinuca Uma sala de jogos Você sabia que tinha isso? Sabia Olha, amor Não me assusta assim não, véi Nossa, mano Oh, da hora aqui, hein? Virou uma sala de jogos Olha Que coisa da hora Uma dama Entendeu? Dá pra jogar dama? É, pô Eu não jogo dama não Eu jogo sinuca e eu sou melhor, tá? Ai, ai É isso Inclusive, depois nós vamos jogar uma partida valendo curto na piscina O que você acha? Fechou Não fechou É isso Rapaziada Essa é a nossa casa nova no meio da floresta Inclusive, vou mostrar pra vocês a lagoa que a gente tá Olha isso Olha pra você ver como é que é no meio da floresta Vou mostrar pra vocês a vida selvagem que a gente tem ali na frente Olha isso, rapaziada Temos uma lagoa na frente da nossa casa nova, mano E aí, amor O que você acha dessa lagoa? Eu achei top, hein, mano Dá pra gente tentar entrar, né? Dá medo É muito grande Olha como é que parece praia, gente É, dá pra areia Tipo assim, tem areia no chão, tá ligado? Parece praia mesmo, de verdade Só que na verdade é uma lagoa Tem concha Tem concha? É, tipo uma praia Gente, isso aqui é uma praia Tem concha, mano Isso aqui parece uma praia de verdade Olha isso Será que eu tenho coragem de entrar nessa água, gente? E a tela do... Amor, quanto você me paga pra eu entrar nessa água? É agora Cem reais Cem reais se eu entrar? Aham E aí, galera Entro ou não entro? Meu Deus do céu Vamos ver o seguinte Deixa like no vídeo Que no próximo vídeo eu vou ver se eu entro Fechou? Rapaziada A gente voltou ali da lagoa, mano E sinceramente Eu tô achando meio assustadora Essa floresta que tem aqui perto, velho Vocês não tem noção Meio que do nada A gente começa a escutar algumas vozes Dentro da floresta, tá ligado? Eu não sei explicar direito o que eu tô querendo dizer Mas eu diversas vezes escuto algumas vozes dentro da floresta E isso me assusta bastante, assim Pra ser bem sincero Eu não sei direito o que isso quer dizer Mas assim... Sei lá Parece que as árvores Estão meio que tipo... Toda hora se virando pra gente, tá ligado? Não sei, mano Pode ser impressão da minha cabeça Coisa que eu tô pensando aqui Mas sei lá Dá um pouco de medo disso aqui tudo, rapaziada Vou ser bem sincero com vocês Eu não vou nem falar isso com a Natália, não Porque senão ela vai querer ir embora daqui agora, tá? Isso tudo pode ser simplesmente uma impressão da minha cabeça, né? Pode ser... Pode ser que não tenha nada a ver, na verdade Mas sei lá, mano Eu tô meio assustado É... E é o seguinte, mano Eu vou atualizando vocês qualquer coisa, tá? Porque tá bem estranho mesmo Eu confesso que... Eu não ia nem falar isso não Mas eu vou falar Eu vi alguma coisa se mexendo dentro da floresta A floresta é pra lá Depois eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazer um vídeo indo na floresta com vocês E eu vou ver se a Natália não vai comigo Só pra eu ir com a câmera Gravando pra gente ver se a gente tiver alguma coisa Porque, mano Eu quero ver se eu tô louco Ou se realmente tá acontecendo alguma coisa bizarra nessa floresta, tá? Enfim Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixa muito like, se inscreve no canal Acompanha aí Porque querendo ou não, mano Temporada de floresta aqui pra vocês agora, fechou? Vai ser bem da hora Nós vamos fazer muita coisa legal Apesar de ser bem assustadora essa floresta É isso, rapaziada Até o próximo vídeo aí Tchau! Tchau! Tchau!